Música Conforme determina o artigo 35 do regimento interno e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da comissão de defesa do consumidor destinada à eleição do presidente e do vice-presidente, conforme edital publicado no dia 23 de fevereiro de 2023. Foram apresentadas as candidaturas do deputado Fábio Silva para presidente e do deputado Dionísio Lins para vice-presidente, respectivamente. Então, vamos à votação e eu quero, de antemão aqui, agradecer a nobre presença dos meus colegas, deputado Douglas Ruas e o deputado Valdeci da Saúde, membros desta comissão de defesa do consumidor. Gostaria de saber como votam os senhores deputados. Deputado Douglas Ruas. Voto sim. Voto sim do deputado Douglas Ruas. Valdeci da Saúde, deputado, como vota a vossa excelência? Eu quero dizer para a vossa excelência, deputado Fábio Silva, que eu tive o prazer de legislar em seu lado nessa última legislatura, na legislatura passada. Muitas demandas acolhidas por mim na Baixada Fluminense, direcionadas para o então presidente da comissão, que era a vossa excelência, foram resolvidas. Então, eu voto sim em favor de o senhor ser o presidente da comissão. Acho mais do que justo, é meritório e pode ter certeza que eu, como membro suplente dessa comissão tão importante, vou estar aqui à disposição para ajudar e dar o meu melhor para que a gente possa estar ao lado da população, respondendo as expectativas e atendendo a população da melhor maneira possível. Parabéns, presidente. Obrigado, deputado Valdeci da Saúde. Me sinto muito honrado em ouvir de vossa excelência essas palavras. Então, eu gostaria também de registrar o meu voto favorável às candidaturas apresentadas. E desta forma, declaro eleito o deputado Fábio Silva para presidente, Dionísio Lins para a vice-presidência. Eu quero agradecer novamente a vossas excelências. Com muita honra, a gente inicia mais uma legislatura à frente da Comissão de Defesa do Consumidor. Comissão esta que teve grandes avanços nas últimas legislaturas. Nosso WhatsApp, implementação do WhatsApp. Hoje, nós temos mais atendimentos via WhatsApp, deputado Valdeci, do que o 0800 282 7060, para a vossa excelência ter ideia. Então, o consumidor hoje tem a ferramenta do WhatsApp. Nós temos um ônibus da Defesa do Consumidor, deputado Douglas, que está à disposição de vossas excelências. Esse ônibus não existia antigamente. Quando eu assumi a presidência, nós solicitamos um ônibus que estava sendo doado para a Secretaria de Cultura. Então, esta comissão adquiriu o ônibus, reformou o ônibus e hoje atende a população de todo o estado do Rio de Janeiro, nos 92 municípios, aonde ela for chamada. Então, eu gostaria de deixar também o ônibus da Defesa do Consumidor à disposição de vossas excelências e de qualquer deputado que, assim, solicitar o ônibus. E também a van de Defesa do Consumidor, porque existem locais que o ônibus não entra. Então, nós conseguimos também, foi um grande avanço, a van de Defesa do Consumidor, que leva os advogados, leva os atendentes para, então, estarem atendendo e resolvendo as questões do direito do consumidor. Eu quero, de todo o coração, agradecer a vossas excelências, está bom? E informar ainda que as reuniões ordinárias da comissão serão às quintas-feiras, às 14h30. E eu gostaria de saber se algum deputado quer fazer uso da palavra? Sim, senhor presidente. Primeiro, parabenizar por mais essa presidência à frente dessa comissão tão importante e os demais membros também. E dizer que eu não estava aqui presente na última legislatura, mas sou conhecedor do trabalho que vossa excelência realizou à frente dessa importante comissão por todo o Estado do Rio de Janeiro. E tenho certeza que, nessa nova legislatura, nesse novo mandato de presidente à frente dessa comissão, vai poder fazer muito mais pela população do Estado do Rio de Janeiro. E o senhor pode ter certeza que pode contar com o nosso mandato para ser parceiro, para que a gente possa, cada vez mais, atender os anseios da população no que diz respeito à defesa do direito do consumidor. Vou cumprimentar também o deputado Valdeci, deputado Thiago Rangel, que chegou aqui também. Tenho certeza que vamos poder fazer muito pelo Estado do Rio de Janeiro, trabalhando nessa comissão sobre a sua presidência. Obrigado, deputado. Me sinto muito honrado também pelas palavras de vossa excelência. Deputado Thiago Rangel, quero agradecer a presença de vossa excelência também e perguntar para o secretário da comissão se o deputado Thiago Rangel ainda pode votar. Pode votar. O deputado Thiago Rangel gostaria de solicitar à vossa excelência que se vossa excelência vota sim ou não na chapa, como presidente eu, deputado Fábio Silva, e como vice-presidente o deputado Dionísio Lynch. Sim. Deputado Thiago Rangel, registrando o voto, sim. Quero agradecer a vossa excelência e, como eu disse agora há pouco, Thiago, a comissão teve vários avanços nas últimas legislaturas, dentre elas o ônibus da defesa do consumidor, que não existia. E eu quero colocar também à disposição de vossa excelência para estar atendendo as demandas no seu município, nos locais que você tem voto, onde quer que vossa excelência determinar, esse ônibus está à disposição de todos vocês. Muito obrigado. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa reunião. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Perfeito, presidente. Certo, Bob. Obrigado. 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 Obrigado.